Não demora, fica comigo A noite toda perde a hora No meu ouvido, sussurrando com a voz louca Dizendo que me quer pra agora Vida toda, pra vida toda Meu anjo eu nunca escondi Sou bomba relógio querendo explodir Te quero agora na hora e aqui Me toca, me acende Você já me quebra no olhar Uma vibe dessa é difícil de achar Encontrei agora, vamos aproveitar É tão diferente Um beijo assim, de um jeito assim Não acho, não é fácil Faz o calor subir Sabe que cê faz assim Devagar e me acabo Tão fácil, não vou deixar fugir Vem, não demora, fica comigo A noite toda perde a hora No meu ouvido, sussurrando com a voz louca Dizendo que me quer pra agora Vida toda, pra vida toda Vem, não demora, fica comigo A noite toda perde a hora No meu ouvido, sussurrando com a voz louca Dizendo que me quer pra agora Vida toda, pra vida toda Posso ficar assim pra dez ou quinze Me me tenda, por favor Tenho casa cheia hoje, amor Quinto TVZ já me chamou Sexta-feira, ingresso já acabou Sábado tem sul, de novo eu vou Mas domingo, chego de manhã Deito no teu lado, pique de concha Pego o forte, pico e tá na tua concha Se tu me dá permissão eu posso entrar, baby Sem deslizar, baby Só não vacilar Que eu posso me cansar Que eu deixo de sonhar Se o beijo bom virar vontade De chorar, porra, nega Vem, não demora, fica comigo A noite toda perde a hora No meu ouvido, sussurrando com a voz louca Dizendo que me quer pra agora A vida toda, pra vida toda Vem, não demora, fica comigo A noite toda perde a hora No meu ouvido, sussurrando com a voz louca Dizendo que me quer pra agora E a vida toda, pra vida toda Um beijo como esse não tem Abraço como esse não tem Pegada como essa não tem Não tem Encaixo como esse não tem Um beijo como esse não tem Um abraço como esse não tem Um pegada como essa não tem Um encaixe como esse não tem